Em um outro lar Onde não há dor Ninguém vive só Em busca de um amor Ninguém quer brigar Não há solidão Posso não saber o que fazer Mas dentro do meu coração Eu sei com o meu amor Onde quer que eu vá Meu lar É quando estou contigo Eu vou Seja onde for Só pra te encontrar E te abraçar Com o meu amor Eu tentei fugir Não queria ver Mas o nosso amor É o que me faz viver Há um mundo assim Feito só pra nós E eu quero que o mundo inteiro Ouça agora a nossa voz Eu sei com o nosso amor Onde quer que eu vá Meu lar Meu lar É quando estou contigo Eu vou Seja onde for Só pra te encontrar E te abraçar E te abraçar Com o nosso amor Eu vou Com o nosso amor Eu vou Com o nosso amor E te abraçar E te abraçar Tchau, tchau.